Música O programa Ambiente Sustentável veio até a Fazenda Experimental do Incapera em Jucuruaba, no município de Viana, para conhecer o trabalho de pesquisa sobre plantas medicinais e ouvir os pesquisadores da área. Estamos aqui na Fazenda Experimental do Incapera em Jucuruaba, conversando com a bióloga Fabiana Ruas, que é responsável pelo setor de plantas medicinais. Recentemente foi divulgada uma pesquisa sobre o uso indiscriminado de analgésicos causando problemas sérios, inclusive cardiológicos. Isso mostra que as pessoas estão utilizando de uma maneira inadequada produtos químicos. Isso também vem um encontro da sociedade nossa, que cada vez mais está buscando produtos naturais que tenham menores efeitos colaterais e possam ser mais harmônicos com a saúde. Exatamente. Então as pesquisas, os estudos científicos têm que vir colaborando nesse sentido. Quanto mais a gente puder utilizar produtos naturais e que tenham esses efeitos colaterais minimizados ou inexistentes, melhor. Então a gente tem que descobrir realmente o nível de toxicidade dessas substâncias, porque tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Então a gente tem que realmente chegar com essas pesquisas até a questão clínica, ou seja, ter aí o apoio da equipe médica, da área de saúde, do pessoal todo envolvido nisso, e diminuindo cada vez mais a dependência da população com esses medicamentos que são químicos e que afetam, pode resolver um problema, mas complica uma outra questão da saúde. Então assim, quando você utiliza o produto natural, antes de mais nada você está fortalecendo o teu próprio organismo. Então a ideia da planta medicinal é utilizar como preventivo, como coadjuvante em qualquer tratamento dos laboratórios que estão trabalhando conosco em parceria, cada dia se descobre uma substância importante, e aí entra também o apoio do pessoal da farmácia, na parte de isolar, vamos dizer assim, de interpretar esses resultados. A planta medicinal é uma usina, uma usina natural. Então você pode, a partir dela, extrair diversos produtos. E o mercado para isso? O mercado tem sido crescente, a cada ano a gente observa uma procura maior por parte de toda uma sociedade que pede esse tipo de produto, então a demanda está grande, o estudo científico, a pesquisa está vindo atendendo a essa demanda. Os produtores rurais... Qualificando mais os medicamentos, esses fitoterápicos. Exatamente, estamos qualificando porque uma vez que você vai descobrindo a cada dia que passa, nós sabemos que o ambiente, a condição climática interfere diretamente no metabolismo da planta. E esse metabolismo sendo estudado pelas pesquisas científicas, você pode, por exemplo, hoje fazer um comparativo de uma planta na sombra, uma planta no sol, se isso interfere na sua composição química ou não. O tipo de solo. O tipo de solo, a quantidade de água, de irrigação. Então tem toda uma interação da área agrícola, dos produtores rurais, da forma de cultivo dessas plantas e a conservação desses compostos, desses princípios ativos dentro da planta. E depois tem a colheita e também o beneficiamento disso até chegar ao mercado. Exatamente, nós temos que lembrar que a planta medicinal, para ela ser eficaz, para a gente ter lá na ponta um produto de boa qualidade, ela tem que vir desde o início, desde a parte de cultivo, desde o preparo do solo, do terreno, a condição em que ela está sendo cultivada, o tipo de adubo que ela recebe, enfim, todos os cuidados de tratos culturais da planta no campo, você tem que produzir ela de uma forma mais natural possível, de forma que o insumo agrícola não interfira na composição química da planta. Então ela tem que ficar, realmente, você tem que garantir essa conservação daqueles compostos orgânicos da planta, daqueles compostos químicos que se quer trabalhar. Ok. E para isso você tem que ter também uma boa secagem. A secagem da planta é fundamental. Você tem que ter toda essa parte de plantio de forma correta, mas também secar de uma forma correta. Você não pode secar nem com uma alta temperatura, nem em baixa temperatura. Secagem em uma baixa temperatura, você vai conservar a umidade na planta, ela não desidratou totalmente e aquilo dali vai proliferar fungos, bactérias e vai ter alguns problemas nesse sentido. E se você secar também em alta temperatura, você pode degradar o composto químico que você está querendo preservar dentro da planta. Então você pode simplesmente não ter o resultado que você quer lá na frente num produto de boa qualidade. É por isso a pesquisa. Por isso a pesquisa. A gente tem que saber exatamente que as plantas, umas plantas têm uma característica diferente da outra, então a forma de secagem dela vai ser diferente, a forma de cultivo dela vai ser diferente. Tudo isso a gente tem que conhecer primeiro a planta, o hábito de vida dela, se ela é de clima mais seco, de clima mais úmido, se a terra é mais seca, mais úmido. Enfim, você tem que conhecer o hábito de vida da planta, para daí você cultivar ela da forma correta, para conservar aqueles compostos químicos dentro dela e fazer um fitoterápico, um medicamento lá na frente de boa qualidade e que vai ter o efeito que a pessoa espera. Ok, Fabiana. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho do nosso trabalho. A doutora Denise Endringer, que é professora da UVV, destacou alguns aspectos importantes do desenvolvimento dos fitoterápicos no Brasil. Denise, o futuro dos medicamentos com base na fitoterapia, no uso de plantas medicinais no Brasil? Esse é um mercado que tem crescido de forma grandiosa no mundo, não só no Brasil, principalmente pela busca do natural, mas o natural com qualidade. Então, hoje, um fitoterápico tem que passar por processos de segurança, por processos de eficácia. Esses processos são os que nós desenvolvemos nos laboratórios, desenvolvimento de técnicas para avaliar a eficácia desses produtos, mas também a segurança que parte na questão do controle de qualidade, que é desde a presença do princípio ativo até a quantidade desse princípio ativo e também da ausência de alguns princípios ativos que poderiam ser tóxicos. O Brasil tem poucos fitoterápicos registrados com a sua flora nativa, então isso também é um desafio para nós pesquisar essas plantas que são de origem da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia. Então, recentemente, nós fizemos um levantamento de dados com a quantidade de patentes que são desenvolvidas, são depositadas no Brasil e a maioria não são de plantas de origem nativa. Isso também tem outros fatores envolvidos nisso, mas há um incentivo da sociedade brasileira de ciências farmacêuticas para que essas pesquisas sejam realizadas com o nosso produto. Nós temos um potencial muito grande em desenvolvimento de novos fármacos, fármacos, inclusive, com menores efeitos colaterais. A quantidade de fármacos é inestimada do que poderia ser produzido com o que nós temos aqui no Brasil, porque nós somos uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, o Brasil tem um potencial para o desenvolvimento de fármacos e de fitoterápicos. Então, os produtos que podem ser isolados das plantas que têm origem no Brasil, mas também da utilização desses fitoterápicos, que seria mais interessante porque ele envolveria toda uma cadeia produtiva desde o agricultor familiar, que vai produzir essa planta medicinal com qualidade, porque essa planta medicinal não pode ser produzida em sistemas normais de agricultura, com utilização de agrotóxico. Então, teria essa cadeia produtiva do produtor até chegar no fomento para a indústria brasileira de fitoterápicos e o desenvolvimento dessas pesquisas no Brasil iria, então, nos colocar em uma posição em relação à produção que seria compatível com a nossa biodiversidade. Fato que não é observado hoje, que nós temos, basicamente, dois ou três fitoterápicos produzidos no Brasil que não refletem a quantidade de pesquisa em plantas medicinais que o Brasil produz, porque nós somos um dos maiores produtores de pesquisa, de conhecimento nessa área. No entanto, essa produção de conhecimento, ela não está sendo revertida num produto. Existem variações de concentração dos princípios ativos em determinadas espécies, ou variedades dentro de uma mesma espécie. Por isso, é importante a pesquisa sempre multidisciplinar, envolvendo a agronomia, envolvendo institutos como a Incapé, porque as plantas, elas podem, dependendo do ambiente em que elas são produzidas, produzir um determinado princípio ativo em maior ou menor quantidade, ou simplesmente não produzir. Então, nós temos alguns casos clássicos aqui no Brasil, como a micânia glomerata e a micânia levigata, que a micânia glomerata, em determinadas regiões, ela simplesmente não produz o princípio ativo, que é a comarina. Então, estudos têm sido desenvolvidos no Brasil, e universidades como, por exemplo, Lavras, e eles realmente detectaram que, dependendo da forma com que essa planta é produzida, não produz. Então, realmente é importante. Isso pode explicar um pouco da resistência inicial que a classe médica teve, com relação à receita de medicamentos da nossa flora. Isso também pode ser explicado por isso, mas passa por um outro fator, que é o controle de qualidade dos produtos fitoterápicos que são dispensados nas farmácias, que passou por um momento em que esse controle de qualidade não era muito bem observado. Então, por exemplo, cascara sagrada, que mesmo se você comer a casca, ela teria um efeito laxativo, várias cápsulas que foram vendidas aqui no Espírito Santo, por exemplo, não tinham princípio ativo. Por que não tinham princípio ativo? Porque o extrato que foi vendido para a farmácia não tinha qualidade comprovada. Então, não é só por causa dessa utilização caseira, mas também pela responsabilidade do governo na fiscalização e da formação desses profissionais que estão envolvidos nessa cadeia. Como, por exemplo, o farmacêutico, o médico, que deve entender que os fitoterápicos são ativos. É a primeira opção, por exemplo, na Alemanha, quando você é levado ao médico. O chefe de pesquisa do INCAPER, doutor Ayres Ventura, também conversou com a nossa equipe e falou sobre o uso das plantas medicinais na agricultura. Doutor Ayres Ventura, chefe da pesquisa do INCAPER. As plantas medicinais são usadas muito comumente para o tratamento de doenças humanas, mas elas também podem ser utilizadas no tratamento fitoterápico de plantas? Sim, as plantas, como os animais, são afetadas por uma série de doenças e pragas. Então, normalmente os agricultores utilizam para controlar essas doenças e pragas agrotóxicos. E hoje, o mundo inteiro, as instituições de pesquisa do mundo, procuram produtos naturais. As plantas medicinais são uma excelente fonte de produtos naturais para que se possam desenvolver produtos com atividade antimicrobiana, antifúngica, antiviral, inclusive, e também com atividade inseticida, para controlar pragas e doenças. Então, os extratos de plantas medicinais já têm sido usados no cultivo orgânico de plantas, inclusive para a própria agricultura, o cultivo de plantas medicinais, e também na cultura convencional, na agricultura orgânica de interesse econômico, como hortaliças e fruteiras. Por outro lado, a nova geração de tecnologias mais avançadas, com o uso de microcápsulas, usa esses extratos e essas tinturas de plantas medicinais, no sentido de produzir novos compostos, novos produtos com atividade para controlar essas doenças de plantas. Então, sim, realmente, não só na agricultura, nas plantas, mas também na zootecnia, no controle de doenças de animais, as plantas medicinais estão sendo utilizadas em grande escala. Então, há um grande espectro para pesquisa científica nessa área. Sim, as expectativas são muito grandes e várias instituições, não só no Brasil, mas no exterior também, têm procurado esses compostos químicos. Então, hoje, com o uso da espectronutria de massa, de cromatografia, ou seja, são identificados esses compostos nessas plantas, que já tradicionalmente são usadas para a medicina, para a saúde humana, e ver se esses compostos têm atividade para fungos e insetos que afetam, que atacam as plantas. E, com isso, se desenvolver novas formulações para o uso agrícola, para a pulverização da agricultura, em substituição aos agroquímicos, aos agrotóxicos comerciais industrializados. Então, realmente, existe essa expectativa e várias instituições estão trabalhando nessa linha de pesquisa, inclusive o INCAPÉ. E as plantas medicinais também têm doenças? Como cultivá-las sem utilização de agroquímicos? Sim, as plantas medicinais, muitas delas têm doenças e têm pragas. E não se pode usar agrotóxicos no cultivo de plantas medicinais, porque nós estaríamos contaminando esse produto, essa matéria-prima que vai para a indústria farmacêutica ou indústria de cosméticos. Então, nós temos que usar alternativas que não sejam tóxicos, que não causem impactos ambientais e não levem resíduos nessas plantas, como, por exemplo, o uso e o controle biológico. Ou também a seleção de plantas medicinais que tenham resistência a pragas e doenças. E utilizar, então, essas novas variedades selecionadas com resistência a essas pragas e doenças, que não precisam do uso de agrotóxicos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.